A palavra de poder está no Salmo 17, no versículo 7, que diz Mostra o teu amor maravilhoso, ó Salvador Ao teu lado estou livre dos meus inimigos Quando nós nos apegamos a Deus com todo o nosso coração Com a nossa sinceridade, com toda a nossa alma sem interesse Deus manda para longe os nossos inimigos Se você está passando algum problema e quer a nossa ajuda em oração Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal Se você não é inscrito, aproveite agora e clique no botão abaixo do vídeo E inscrever-se Você vai gostar bastante Também, acione o sininho Todas as notificações Para você não perder nenhuma palavra e nenhuma oração E se você quer mostrar a sua gratidão Dê o seu like Clicando na mãozinha aqui embaixo no gostei E compartilhe essa palavra Que Deus abençoe você E até a próxima palavra de poder Música 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 Música